no dia em que o Tchandala criou o grupo Olá família, boa tarde Alguém tem notícia do que se passou ontem no espaço da Anália? De Zumba Grande, minhas irmãs Ela conversou com o moço, eu mandei um áudio, o moço ouviu Quem tem noção das perucas que tem lá no espaço, ela disse que recolheram todo o mundo E ela disse que algo não lhe sai da mente, que a Anália Mas se não todo mundo que estava aí dentro, levaram-lhe os pertences todos, dinheiro, telefone e tudo Alguém que está a ser assaltado, conforme ela explica, aí fica Tudo, minha voz está a estar aqui, a cabeça está me doendo, estou bem irritada Estou a ligar para estar na Anália, não estou a ligar para o nome da terra Outros até estão na comarca Outros até estão na comarca Obrigado.